O presente webinar vai ser dedicado à análise dos efeitos da pandemia, sobre o trabalho e o emprego das mulheres. Análise que vai ser conduzida pela professora Margarida Chagas Lopes. A professora Margarida Chagas Lopes é docente do ISEG, agora aposentada, e é investigadora do Centro de Investigação de Sócios da mesma instituição, trabalhando nos domínios da economia da educação e do conhecimento e dos estudos de género, e tendo uma vasta obra publicada sobre estas temáticas e estes níveis. A professora Margarida Chagas Lopes é também membro do Grupo Economia e Sociedade. Quero começar por agradecer o convite ao projeto de Viva Voz para esta intervenção. É um convite muito amável, em que eu me propus vir refletir um bocadinho sobre as implicações desta crise pandémica do Covid-19 sobre o mercado de trabalho das mulheres. Nós sabemos que todas as crises têm tido consequências assimétricas para as mulheres e muito mais desfavoráveis para elas do que para os homens, mas nesta isso sente-se particularmente e de vários pontos de vista. Então, eu estruturaria esta intervenção em três partes. Numa primeira, tentaria mostrar quais os principais efeitos da presente crise sobre as condições de trabalho e emprego das mulheres, mas também sobre outras áreas adjacentes que são afetadas por estas implicações. Numa segunda parte, pretendo mostrar que os efeitos que se repercutem agora são efeitos com consequências duradouras e que irão persistir no tempo, o que os torna mais grave ainda. E numa terceira parte, referir-me aí brevemente a algumas questões de política económica e políticas de igualdade. Ora bem, esta situação da Covid-19 tem-se feito sentir essencialmente sobre as mulheres por várias razões, sobre o trabalho e o emprego das mulheres por várias razões. Em primeiro lugar, porque alguns dos setores mais expostos à Covid e mais afetados pela Covid são setores altamente feminizados. É o caso da saúde, mas é o caso do ensino também, o caso dos serviços domésticos, o caso da hotelaria, restaurantes e cafés, os espetáculos, as caixas de supermercado, por exemplo. As caixas e os caixas, mas são maioritariamente mulheres. Por exemplo, são setores muito instáveis, muito sujeitos aos álias da crise e muito feminizados. Nós vemos, por exemplo, que entre março de 2000 e março de 2001, o desemprego na União Europeia foi de 2,4 milhões e só das mulheres já vai em 1,4, a parte correspondente às mulheres. Perdão. Além desta situação de perda de emprego, há problemas significativos também ao nível das condições de trabalho e de emprego que se têm deteriorado muito mais, tanto para o trabalho presencial, mas sobretudo para o trabalho remoto, ou o teletrabalho. Depois daqui decorrem dificuldades financeiras mais graves e mais acentuadas para as mulheres do que para os homens e, portanto, talvez seja interessante interpelar os bancos e, sobretudo, os bancos centrais sobre as políticas de moratórias e as políticas de empréstimos e ver em que medida as mulheres estão ou não a ser prejudicadas com elas. E, portanto, toda esta crise se tem traduzido em situações que agravam ainda mais as relações de trabalho e emprego das mulheres. Nós começamos a ter, em Portugal, dados e estatísticas para o Covid, o que é relativamente recente, mas mesmo assim já tem quase um ano, e que se deve ao trabalho que é meritório do Gabinete de Estratégia e Planeamento, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E essas estatísticas da Covid mostram-nos que 84,7% das baixas para apoio a dependente em consequência da Covid em Portugal são tiradas por mulheres. E 81,2% do número de dias de afastamento é extraordinário do trabalho para apoio à família em consequência da Covid-19 são tiradas também por mulheres. Ora bem, portanto, não só perda de emprego, mas também situações de maior afastamento do emprego e da atividade em número de dias para cuidado, em número de baixas, em percentagem de baixas para apoio à família. Por outro lado, alguns dos setores mais afetados fisicamente e em termos de saúde pela pandemia da Covid-19 são também eles muito feminizados. Portanto, não só a instabilidade económica, mas as próprias condições de saúde. A saúde, o setor da saúde, o setor do ensino, os serviços domésticos, mais uma vez. Portanto, condições de trabalho e condições de saúde que também se estão a agravar no caso do trabalho e do emprego das mulheres. Com o teletrabalho ou o trabalho remoto. Convirá dizer que esta crise também está a contribuir para agravar a bifurcação entre as mulheres de mais altas qualificações e com melhores ocupações e aquelas que têm trabalhos mais penosos. Estas últimas não podem fazer teletrabalho, não podem fazer trabalho remoto, é evidente. Serviços domésticos, por exemplo, auxiliares de enfermagem. Bom, as outras podem fazer, as que estão em determinadas ocupações, sobretudo do terciário e de qualificações mais elevadas, podem fazer teletrabalho. Será que isto é uma vantagem? Bom, há muita publicação já sobre isto e aquilo que se constata é que as mulheres estão duplamente penalizadas pelo trabalho remoto ou duplo ou triplamente, ou pelo teletrabalho. Porquê? Eu até dizia mais do que por três razões, por múltiplas razões. Em primeiro lugar, porque estando em casa quase que se torna natural que elas assumam a dupla ou tripla carga que normalmente já assumem. Está em casa, está a trabalhar em casa. Porquê que não há de tirar as dúvidas na temática aos filhos? Porquê que não há de gerir melhor os espaços e partilhar a cozinha e um dos escritórios e o outro quarto entre o pai e os filhos e toda aquela gente que precisa de tempo e espaço para estar num computador a fazer trabalho remoto? É natural que se ocupe mais do cuidado se tiver dependentes, ascendentes ou descendentes a cargo que precisem de necessidades e de cuidados especiais? Portanto, há uma certa naturalização desta função dupla-tripla das mulheres que agora é natural. Está-se com a Covid, está em teletrabalho, portanto. E isso é um perigo grande, porque de facto nos faz recuar em termos de estereótipos e em termos de adquiridos que já eram importantes e em que se tinha já conseguido avançar bastante. Portanto, o teletrabalho para as mulheres é uma situação em que elas não estão suficientemente concentradas na sua atividade profissional estão menos concentradas e podem estar menos do que os homens estão sujeitas a um retrocesso em certos estereótipos naturalização das cargas de trabalho estão mais sujeitas à violência doméstica como muito já tem sido referido por estarem mais confinadas com os potenciais agressores e tudo isto se traduz em problemas agravados de saúde emocional e saúde mental das mulheres. Portanto, temos aqui assim uma peleia, peleia, mas num mau sentido, de efeitos que se combinam que não são só da economia do trabalho e do emprego mas são também da saúde emocional, da saúde física, da psicologia, da concepção do trabalho e do dever das mulheres relativamente à múltipla carga a que estão sujeitas que a pandemia tem vindo a agravar. E portanto, o teletrabalho ou o trabalho remoto nestas condições é um inimigo das mulheres em muitas das situações. Estamos, portanto, a recuar em alguns ganhos que se tinham conseguido em vários domínios. Eu gostaria de sublinhar que a situação que está a afetar mais as mulheres e que está a acontecer agora com os efeitos da crise pandémica incide sobre uma situação de grande desigualdade à partida. Nós conhecemos, sabemos todas isso, todas e todos. No entanto, convém ter presente que ainda o salário médio das mulheres é cerca de 80% do salário médio em termos de remuneração média de base mensal 82,5% dos homens para todos os setores da atividade económica. E quando eu recuo a 1983 e me lembro de um livro que foi precursor e que se chamava O Emprego das Mulheres em Portugal a mão invisível na discriminação sexual do emprego Manuela Silva Nessa altura, a remuneração média mensal de base das mulheres era de 75% dos homens e o ganho 70%. É claro que progredimos mas ainda temos bastante a caminhar bastante caminho a fazer. Portanto, a situação é estrutural como sabemos, a desigualdade é persistente e apanha com os efeitos negativos da Covid que vêm agravar algumas e fazer retroceder algumas das conquistas que já se tinham conseguido. Depois, o segundo aspecto que eu queria trazer aqui os efeitos tendem a ser persistentes e duradouros voltando mais uma vez a começar pelo trabalho e pelo emprego estes setores mais feminizados são setores que pelas suas próprias características são muito vulneráveis à conjuntura basta pensarmos na hotelaria e turismo, por exemplo e se não forem adequadas as medidas de política económica de suporte e já volto a falar nisto mais à frente a crise nestes setores tende a ser persistente e sobretudo tende a ser muito marcada pela sazonalidade como nós sabemos portanto, com consequências sobre o emprego e o rendimento das mulheres que são oscilantes e não são estáveis induzindo, portanto, mais instabilidade nesta situação. Depois, estes afastamentos que as mulheres estão a ter mais do que os homens para apoiar as famílias em situação de Covid ou para os isolamentos profiláticos estão a fazê-las afastar-se mais dos mercados de trabalho e, portanto, a torná-las mais invisíveis desse ponto de vista. Ora, nós sabemos que o regresso aos mercados de trabalho ou o regresso ao trabalho em condições normais tem sido sempre mais difícil para as mulheres do que para os homens. E, portanto, esta invisibilidade temporária e estes afastamentos sucessivos vão fazer com que a retoma de emprego e trabalho emprego remunerado se torne eventualmente mais demorada e mais difícil além de que o desemprego é mais elevado como comecei por dizer. Depois, há aquela questão da divisão acentuada entre os vários tipos de mulheres como eu já referi por ocupações mais ou menos penosas e a situação da saúde da saúde emocional da saúde mental que podem eventualmente desencadear efeitos que se arrastem no tempo mesmo depois da crise já ter sido ultrapassada. Estes aspectos são aspectos significativos e que mostram que esta crise tem características diferentes porque, de facto, os pontos de vulnerabilidade são tão marcantes e com repercussões que se tendem a arrastar aspectos que noutras crises não estavam necessariamente presentes. E, por isso, as políticas económicas deveriam ser especialmente atentas a estas preocupações, a estes problemas. Mais afastamentos do mercado de trabalho significam menos possibilidades de progressão, menos possibilidades de fazer formação, menos possibilidades de contactar com a inovação no caso dela se verificar nos locais de trabalho. Apoio aos setores mais feminizados. Até que ponto é uma política ou deve constituir uma importante parcela das políticas de igualdade? sim, mas com efeitos potencialmente perversos. Por exemplo, apoio aos setores que funcionam maioritariamente com trabalho a tempo parcial e com trabalho ao domicílio. Podem levar a que haja uma apetência por parte dos empregadores a fazer durar estas situações para lá do que possa ser necessário estritamente em termos de saúde e fazendo isso agravou a tal invisibilidade das mulheres perante o trabalho e o emprego. Mas também fazem-nos suportar maiores encargos até financeiros porque os custos do teletrabalho não são de uma maneira geral assumidos pela entidade empregadora e isso está a ser discutido também mas custos com pagamentos mensais de internet pacotes de tecnologias de informação e comunicação a gestão do espaço e do tempo em casa etc. São evidentemente parcelas que pesam mais quando se ocupa a casa e quando muita gente ocupa a casa do que quando isso não está a acontecer. Portanto, reforçando a tal situação da maior dificuldade e do maior agravamento da situação financeira das mulheres do que dos homens. o Eurofound fez um inquérito há dois ou três meses salvo erro uma das questões que se perguntava era esta acho que o seu rendimento disponível dará para aguentar facilmente os próximos seis meses os próximos três meses etc. No escalão dos três meses 80% das mulheres se mostraram com dificuldades portanto, um inquérito a nível europeu em ter um rendimento que lhe fizesse face aos três próximos meses e apenas 60%, 60 e pouco por cento dos homens em igualdade de circunstâncias referiam a esta dificuldade. Portanto, esta situação é uma situação ainda mais injusta sobretudo para os países em vias de desenvolvimento. As vacinas não sabemos como é que estão a chegar estão a ser eventualmente dadas por doadores nas condições em que nós sabemos as dificuldades de trabalho e emprego nesses países para as mulheres são muito mais graves ainda como sabemos. A iniciativa ao estabelecimento de emprego de autoemprego é uma arma de dois gumes e pode ser deixar as mulheres entregues a si mesmas numa situação em que neste momento não há quaisquer medidas de salvaguarda e portanto há muita literatura já sobre este aspecto do papel dos bancos das moratórias e das políticas relacionadas com a política bancária e dos chamar a atenção à responsabilidade do setor bancário para a pior situação das mulheres e claro sobretudo das mulheres sós e eventualmente com famílias a cargo. Um outro problema que se coloca aqui nesta transição para as políticas económicas é o facto de com a pandemia os orçamentos dos vários Estados dos vários países terem minguado com certeza. Não estamos a dizer se estão a ser ou não bem aplicados mas o certo é que com as despesas de saúde uma coisa é certa os orçamentos minguaram e quando diminuem as receitas a repartição pelos vários objetivos nunca é equitativa não é? E um dos objetivos que está a ser ao que parece começa a haver alguns indicadores que está a ser por outro lado é precisamente o financiamento das políticas da igualdade portanto com a possibilidade de uma reversão significativa face a avanços que já tinham sido feitos a esse nível também. Ora bem do ponto de vista desta da saída para a crise e o que é que podemos separar em termos de políticas de promoção da igualdade devo fazer aqui um parênteses para sublinhar que também as políticas de apoio a o financiamento ao apoio de crianças e apoios de ascendentes a cargo por exemplo também está a diminuir e portanto digamos que a parte do cuidado tende a ser mais pesada em termos físicos e financeiros para as mulheres e desenham-se basicamente dois grandes cenários que parecem poder resultar desta crise em termos de políticas económicas um negro e um rosa eu vou começar pelo pior pelo negro o negro diz precisamente que há o risco destas formas mais precárias de emprego que mais penalizam as mulheres se tornarem persistentes com o apoio aos horários a tempo reduzido com o apoio ao trabalho remoto perdão as próprias políticas de apoio ao trabalho repartido entre a casa e o local de trabalho podem penalizar mais as mulheres se os empregadores se sentirem estimulados a manter estas formas para além do que é digamos assim exigido pela própria condição pandémica a situação pandémica portanto isto será o cenário mais negro com os encargos financeiros a invisibilidade face ao trabalho e ao emprego das mulheres a naturalização do ponto de vista psicológico da aceitação de que ela tenha uma tripla ou quadrupla carga de trabalho uma vez que está em casa e encargos financeiros até com o teletrabalho o trabalho remoto com um desvio cada vez maior entre vários tipos de mulheres portanto com menos dinheiro para as políticas da igualdade para as políticas de apoio às carências já referi isto porque de facto não são a distribuição privilegia outras opções o cenário rosa também se coloca alguns autores estão bastante esperançados que haja uma saída positiva e otimista para esta situação ao mostrar-se como a crise tem mostrado a necessidade que há de um Estado social de um Estado que tome em mãos a regulação de uma sociedade em crise tornam-se mais evidentes as injustiças sociais e também as injustiças e as desigualdades de género alguns autores defendem que elas tornam-se agora mais visíveis mais evidentes e portanto isso é uma vantagem como se eu aqui distancio-me um bocadinho como se as políticas da igualdade não tivessem sido suficientemente desenvolvidas por não se ter dado por isso ora eu não acho que seja esta a questão a questão é conhecida é mais do que conhecida tem sido mais do que debatida não se tem desenvolvido tanto quanto outras políticas porque não há esse interesse da parte dos decisores políticos como é evidente mas pronto agora há esta expectativa o Estado social está a ser cada vez mais chamado a tomar parte na regulação da sociedade as injustiças tornam-se mais evidentes com a crise e portanto havendo mais evidência desta desigualdade e também de género não há desculpa digamos assim para que não se intervenha do ponto de vista de políticas corretivas a este nível e depois no que diz respeito à União Europeia há a grande esperança no pilar europeu dos direitos sociais já conhecemos o pilar europeu é um pilar que tem crescido em tamanho ao longo do tempo porque já ouvimos falar no pilar europeu dos direitos sociais há bastante tempo mas ele continua a tentar ser posto em prática em muitos dos aspectos e noutros ficando à canha do que aquilo que se esperaria pilar esse que engloba a estratégia de igualdade de género gender equality strategy em relação à qual este cenário cor-de-rosa espera que haja de facto não só espaço mas também condições políticas para sendo tão obvia a desigualdade impor medidas desta natureza ora bem eu talvez me ficasse por aqui não faço propriamente nenhum resumo agora estaria aberta às questões que se queiram colocar e à vossa disposição para o que entenderem portanto muito obrigada mais uma vez e à vossa disposição Amém. Amém.